Acontece essa semana aqui no centro de convenções do Moda Center Santa Cruz mais uma rodada de negócios da moda pernambucana. O evento, realizado pela CDL, atrai diversos compradores de várias regiões do país e reúne também confeccionistas da região. Confira agora algumas imagens que preparamos para você conferir como acontece este evento. A gente está aqui agora com o Antônio Sérgio, ele que é o organizador deste evento e vai falar um pouco sobre o que rolou durante todos estes dias e principalmente qual o objetivo de mais esta rodada de negócios. Bem, este oitavo evento que nós realizamos é um evento promovido pela CDL junto com a Câmara Setorial dos Apresentantes e tem como objetivo gerar um encontro entre a oferta, que é as empresas de confecções, do polo de confecção e a demanda que são os clientes que vêm de todos os estados do Brasil. Então conseguimos juntar 92 empresas do polo de confecções que estão aqui presentes, de vários segmentos, criamos um mix bem interessante e trouxemos 130 clientes de 22 estados do Brasil. E conseguimos gerar em torno de 14 mil milhões de reais em vendas. Então o evento foi um sucesso na 8ª edição e a gente espera realizar os próximos eventos cada vez mais de forma empreendedora e profissional. Um ponto que você tocou que é muito interessante e a gente observou aqui também é que a quantidade de pessoas circulando aqui está intensa e isso mostra que o evento foi bem aceito pelo público e apesar de ser um ano de pandemia, um ano em que muitos comércios foram afetados, a gente sabe que a economia acabou sofrendo muitos impactos. Esse evento vem também para, digamos que, reaver esses prejuízos aí da pandemia dando a possibilidade do fabricante, do produtor, entregar e mostrar mais o seu produto para os clientes. Com certeza. Esse evento aqui é um marco. Porque nós fizemos o último evento em março do ano passado, né? E quando a gente começou a realizar o evento, veio o decreto estadual e o evento seria em três dias e fizemos o evento em dois dias porque tivemos que fechar o evento. Então a gente vendeu bem menos do que a gente ia vender, tá certo? Depois tivemos dificuldades nas entregas porque estava o mercado todo fechado e agora a gente retomou de forma brilhante, de forma com sucesso, com muito entusiasmo, com o espírito empreendedor, certo? Eu acho que assim, é um marco importante e é um recomeço, né? Eu acho que as empresas passaram esse um ano e meio aí com dificuldades, né? Com incerteza. Eu acho que o evento marcou realmente a retomada das atividades de eventos desse tipo, eventos empresariais. E aí eu acho que agora é a gente trabalhar para que a gente possa entregar isso, né? O que a gente vendeu de forma correta, nos prazos, na qualidade certa. E aí fazer a coisa girar e a economia crescer. E Antônio, é bom a gente ressaltar também que, embora a pandemia não tenha acabado, a gente viu que os casos aqui na região, eles caíram bastante. Mas o evento, ele veio com todos os protocolos de segurança para quem, tanto quem trabalhou aqui, como também quem veio visitar. Com certeza, né? A gente, álcool gel, máscara, certo? Com maior cuidado. A gente não aglomerou, sempre teve o cuidado de manter a distância, né? Para que a gente tivesse um evento de sucesso, tanto na economia quanto na saúde. É questão de equilíbrio, né? Economia e saúde, que eu acho que é essencial hoje em dia. A expectativa é que para o próximo ano as coisas já estejam melhores no sentido da pandemia e o evento aí vai ser mais grandioso. Com certeza. Vamos fazer agora o próximo ano, deve ser na segunda quinzena de março, né? E será um evento bem maior do que esse aqui. Eu acho que o evento está crescendo, está evoluindo. Isso é um bom sinal. E espero que a gente consiga, né, todo mundo trabalhar, né, e voltar aí à normalidade. A gente segue por aqui mostrando mais alguns detalhes de mais essa rodada de negócios da moda pernambucana. A gente continua aqui na rodada de negócios e agora conversando com a Joseane, perguntar para ela o que ela está achando desse evento e principalmente como ela enxerga que isso impacta aqui os confeccionistas locais. Boa tarde. Eu acho que a rodada foi boa, principalmente no primeiro dia. Ontem foi um pouco mais fraco, hoje como é o último dia, já é o esperado, né? Que os clientes já estão voltando para casa, vamos dizer assim. Mas no geral eu acredito que foi boa. E organizada, eu gostei porque é a primeira vez que eu vim para essa de Santa Cruz, mas eu acho que foi organizada. E acredito que é porque Santa Cruz, como é a terra das confecções, o pessoal já é experiente, né, em organizar. Já participei de outras em Caruaru, mas eu achei essa daqui um movimento bom. A gente conversa agora com o Bruno Bezerra, ele que é presidente da CDL, entidade que, de certa forma, gerencia todo esse evento. Passar para o Bruno aqui, para que ele nos dê essa visão do que é que foram esses três dias de negócios e, principalmente, os impactos econômicos que isso vai gerar para a cidade e para a região como um todo. Olha, a gente está muito satisfeito agora chegando no terceiro e no último dia do evento. A gente, aí, em primeira mão para você, 14 milhões movimentados em vendas nesses três dias. Isso tem um impacto muito positivo no polo. E, Bruno, a gente sabe que alguns compradores ainda ficam, né, para segunda-feira participar aí da feira no Moda Center. E aí, com essas vendas também fora aqui do ambiente da rodada, a gente estima que o movimento total de negócios gire em torno de 20 milhões. Então, isso superou todas as expectativas, porque a gente está numa retomada, né? Você sabe, a gente vem de uma pandemia, um momento muito difícil. E a gente está retomando com o pé direito. Se você for voltar no tempo, a pandemia chegou em Santa Cruz e essa rodada, há um ano atrás, ela foi paralisada no meio da pandemia. A pandemia chegou e a gente teve que parar a rodada, não conseguiu terminar. E agora a gente retoma com uma rodada e com uma rodada realmente robusta, com a movimentação que, se você andar aqui, todos que expuseram aqui na rodada são satisfeitos com as vendas e a gente também. Outro ponto que você tocou, que eu achei muito interessante, é esse processo de retomada da economia. De fato, a economia foi muito impactada pela pandemia. E, ocorrendo esse retorno, eu percebi que o evento, ele teve essa preocupação de prezar pelo uso de máscara, por álcool em gel, todos os protocolos importantes para manter também, digamos, esse equilíbrio que está tendo agora aqui no Agreste, da redução de casos da Covid. Exatamente. Não é porque essa retomada está em curso que a gente vai baixar a guarda na questão das restrições. Nas restrições, no caso, manter o mínimo que se pode fazer com a questão da higienização com álcool, uso de máscara. Tudo isso foi bastante trabalhado e exigido aqui no ambiente de negócio da rodada. E a gente precisa levar isso adiante, porque a gente não sabe ainda quando é que a gente vai ficar livre, 100% livre dessa rodada. Então, precisa ter essa responsabilidade com a saúde, essa responsabilidade sanitária. E isso a gente tem procurado fazer. E é a partir daí que a gente vai seguir gerando bons negócios. E só para a gente encerrar, a expectativa é que para o próximo ano as coisas em relação à pandemia já estejam melhores devido à vacinação e outros processos que vêm sendo realizados no Brasil como um todo. E a expectativa é que esse evento que foi realizado aqui essa semana, no próximo ano, ele venha com uma robustez muito maior. Exatamente. Você tem uma ideia, esse ano nós tivemos clientes de 22 estados do Brasil. Foram 130 clientes de 22 estados, 91 expositores de 16 municípios. Não é só Santa Cruz que é impactada. São 16 municípios aqui do Polo que estão aqui de alguma forma representados nessa rodada e com toda certeza os clientes que vieram também gostaram da qualidade do produto, gostaram dos preços competitivos que nós oferecemos e com toda certeza as próximas edições vamos seguir nessa trilha do sucesso. Pois bem, essas são as palavras do Bruno Bezerra, o presidente da CDL e você fica com mais algumas imagens dessa rodada de negócios aqui em Santa Cruz, Capibaribe. A gente está aqui com o Kelvin agora, ele que é confeccionista, trabalha nesse setor aqui em Santa Cruz, Capibaribe também e vai falar um pouco para a gente sobre como tem sido aí esses dias de rodada um evento que vem agora, após a pandemia ter dado um pouco mais de trégua, ainda está muito intenso os casos Brasil afora, mas aqui deu uma diminuída, proporcionou a realização do evento e uma oportunidade para os confeccionistas conseguirem de fato mostrar o seu produto. Boa tarde aí Bruno, tudo bem? Queria agradecer ao pessoal da rodada, a Josi e todo o pessoal que realizou esse evento. Foi de suma importância na geração de emprego aqui para a cidade. Veio bastante cliente de todo o Brasil e o pessoal veio muito otimista para essa retomada pós-pandemia. Bem pessoal, a gente está aqui agora com o Lindomar, ele que diferentemente de quem a gente entrevistou agora há pouco é cliente e mais uma vez participando aqui, qual é a avaliação que você faz desses três dias de evento aqui? Rapaz, a avaliação que eu dou é que você que não participou ainda ou que não veio para cá pode ter certeza que você está perdendo de ganhar dinheiro, você se arrepende, viu? Você vai se arrepender. Então eu dou dez para o povo aqui, eu dou dez para o pessoal aqui e convido todo mundo para participar desse evento. A hora que você for convidado, entra aí no site, procura o pessoal, venha para cá, faça como eu. Eu sou lá de Foz do Iguaçu e estou fazendo compra aqui e não é a primeira vez não, eu venho sempre em todas as rodadas que tem aqui para o Pernambuco, para o Noreste, para cá e eu estou aqui fazendo parte desse povo aqui, do pessoal aqui que são muito coletadores. E para ficar como dados para você, o evento movimentou mais de 14 milhões de reais durante esses três dias de realização. A gente encerra por aqui e voltamos a qualquer momento com mais uma reportagem.